Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Olá, meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e você está no canal Hipocundria. Você já sabe que a COVID é a doença causada pelo coronavírus, que recebeu o nome científico de SARS-CoV-2. Ela faz um quadro respiratório que pode evoluir desde resfriados até pneumonias gravíssimas e com óbito e que tem acometido vários países no mundo todo. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro e de lá para cá, hoje, no dia 22 de março de 2020, já temos mais de 1.200 casos confirmados com 18 mortes. Acontece que o número real de casos confirmados provavelmente é muito maior do que esse, uma vez que apenas aqueles pacientes que apresentam quadros mais graves é que estão tendo os testes realizados. Agora, no dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou a transmissão comunitária da COVID-19 aqui no Brasil. E o que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que venha a apresentar sintomas de resfriado ou sintomas de gripe, ou seja, febre alta ou baixa, dor de garganta, falta de ar, tosse, qualquer um desses sintomas vai ser considerado caso suspeito da COVID-19. Entretanto, somente aqueles que apresentarem quadros mais graves e tiverem sinais de alerta, ou seja, que comecem a apresentar falta de ar ou que tenha febre com duração maior do que um dia, dois dias, é que deverão procurar o serviço médico. Se você ou algum parente seu, algum familiar, começar a apresentar sintomas de resfriado, ou seja, dor de garganta, nariz escorrendo, espirros, tosse, mas não tiver falta de ar nem febre persistente, deve ficar em casa fazendo uso de medicação sintomática. Tá, mas como que eu vou ficar em casa se eu tenho que trabalhar? A Sociedade Brasileira de Infectologia solicitou ao Ministério Público do Trabalho que as pessoas que precisarão ficar em casa por causa desses sintomas de resfriado, ou por pessoas que estejam com a doença em casa, sejam afastadas sem a necessidade de apresentar esse atestado médico. Isso porque os casos leves não devem ir até o pronto atendimento para não sobrecarregar o serviço e para não terem o risco de se contaminar. Então, esse pedido já foi feito ao Ministério Público do Trabalho e eu acredito que nos próximos dias saia uma recomendação oficial para o país inteiro em relação a isso. Então, se você tem sintomas de resfriado e não tem sinais de gravidade, você já deve ficar em casa em isolamento por pelo menos 14 dias. Então, quem vai para o pronto atendimento? Quem vai para o pronto atendimento é quem apresenta falta de ar ou tem a febre por mais de 24 ou 48 horas, porque aí, nesses casos, pode ser que seja um caso de influenza, gripe, aquela H1N1 que a gente já conhece desde 2009 e que tem um tratamento definido, que é o Tamiflu, e a eficácia desse tratamento é maior nas 24 ou 48 horas. Então, essas pessoas que apresentam febre por mais do que esse período devem sim ir ao pronto atendimento para receber essa medicação. Eu reforço que essa medida do isolamento domiciliar é praticamente a única coisa que a gente pode fazer no momento, porque a gente ainda não tem vacina nem um tratamento eficaz contra isso. Ai, Vanessa, mas logo sai a vacina. Já estão vários pesquisadores descobrindo, fazendo estudos e logo, logo isso aí vai ser liberado. Então, gente, ainda ontem eu assisti a um vídeo de um pesquisador renomado brasileiro, um biólogo, chamado Atila Yamarino, e que eu recomendo muito que vocês assistam. Nesse vídeo, ele comenta que o tempo aí estimado para que tenha uma vacina eficaz contra a Covid-19 é mais ou menos um ano, um ano e meio, isso nas melhores das possibilidades. Ou seja, o que a gente realmente pode fazer nesse momento é ficar em casa e seguir as recomendações que os governos têm passado para a gente. Ai, mas eu ouvi falar que tem uma vacina de cachorro que funciona para tratar o coronavírus. Até existe uma vacina que é destinada a animais, mas é um outro tipo de coronavírus. Não é esse vírus, o SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19, tá? Então, nem pensar. Não adianta fazer uso desse tipo de vacina. Ah, e medicamentos? Eu ouvi falar que a hidroxicloroquina, que é um medicamento usado para a artrite reumatoide, está funcionando muito bem para os casos de Covid-19. Isso é até verdade. Teve um estudo recente que saiu e que testou esse tipo de medicação no tratamento da Covid-19. Entretanto, o número de pacientes ainda foi muito pequeno. Então, não está liberado ainda, não está recomendado o uso dessa medicação, pelo menos até o dia de hoje. Claro, conforme vão saindo novos estudos, pode ser que isso mude. Mas, atualmente, não deve ser tomado, muito menos na forma de automedicação ou de prevenção da Covid-19. Porque essas medicações costumam ser muito tóxicas. Então, precisa ser pesado muito bem. O risco-benefício. Então, somente em casos muito graves de pacientes que estejam em UTI, é que esse tipo de tratamento vai ser considerado, ok? E o Tamiflu, o Oseltamivir? Como já falei para vocês, como algumas vezes vai ser difícil diferenciar a influência que a gente já conhece da Covid-19, o médico pode, sim, indicar esse tratamento. Mas, também não deve ser usado na forma de automedicação. O médico vai avaliar e vai passar quando não puder ser descartado que é Covid-19 ou vai suspeita de influência também. E antibióticos? Veja, antibióticos como a azitromicina, por exemplo, são para tratar infecções bacterianas. A azitromicina mesmo tem alguns outros usos porque tem uma ação anti-inflamatória. Também tem estudos tentando mostrar a eficácia dela para a Covid-19, mas, da mesma forma, ainda não está recomendado, é apenas para protocolos de estudo. Então, nada de usar esse tipo de medicação. Até porque antibióticos têm a venda controlada. E como é que está a situação nos outros países? A Itália tem evoluído de uma forma bem mais crítica do que a própria China, que já está com a situação bem mais controlada. A Espanha também tem aumentado muito o número de casos. Os Estados Unidos também. E aqui no Brasil, a gente está indo pelo mesmo caminho. A nossa grande vantagem é que a gente tem alguns meses de experiência desses outros países para que a gente consiga aprender com os erros deles. Então, mais uma vez, a recomendação. Fique em casa! Até a próxima! Tchau, tchau!